Eu pensei que nunca ia te perder E chega pra você Mas tudo que vejo faz lembrar você E espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando aí em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito um temporal É que o que embriaga, aplaude cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo, pergunto a morte E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga, aplaude cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo, pergunto a morte E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz O frio do meu corpo, pergunto a morte